Mas, justamente apresentando um caso aí que foi realizado na penúltima sexta-feira, lá no Incórdia, que foi o fechamento da Pentecetrial de São Salvador. Acho que a maioria das pessoas estão sabendo disso. Tinha lá quase 30 pessoas na sala acompanhando. Isso é um caso inédito aí no nosso serviço, inédito também em nossa cidade. Mas, o Sr. Salvador, aqui identificado como SPC, é um paciente do sexo masculino, que possui 85 anos. Foi trazido ao Hospital Incórdia no dia 7 de junho, por ambulância da Unimed, devido a um quadro de mal-estar, de espinéia, desconforto torácico. Desconforto torácico difuso, iniciado uma hora antes de chegar ao nosso serviço. Nesse episódio, teve liberação esfinteriana no atendimento inicial. Na admissão, o paciente estava sonolento, não conseguia descrever os sintomas de forma clara, estava com o estrado físico comprometido. Sem déficit motor aparente. E aqui a gente vê o primeiro sinal de gravidade, o paciente que estava com a PA de 6 por 4, com uma frequência cardíaca de 32 batimentos por minuto. Sem outros achados. E com a saturação de 80% em ano ambiente. Sem outros achados aí no exame físico. Durante a anamnese, foi verificado pelo paciente que, como comorbidade, ele conhecia apenas a hipertensão arterial. Usava atenolol, losartano e hidrocloro para controle dessa hipertensão. De antecedentes patológicos, ele tinha um câncer de próstata que foi tratado com radioterapia anteriormente. Ele já tinha, como hábito de vida, ser ex-tabagista, fumou por 40 anos. Um maço de, já tinha 34 anos que tinha parado de fumar. Esse é o elétrico de admissão dele. É um elétrico que a gente vê nitidamente que a linha de base pode regular, sugerindo o ritmo de fibulação arterial, já com um RR variado. Ele parece, ele está no limite do QRS, de alargamento do QRS, sugerindo aí um escape, talvez, nodal. Aí o senhor depois pode falar melhor disso aqui. Mas, inicialmente, foi pensado em BAVT, uma fibrulação arterial de baixa resposta ventricular. Sugeriram que poderia ter um BAVT ou uma doença aqui do nó atroventricular. Nesse momento, ele foi admitido na UTI, foi iniciada a monitorização cardíaca dele, com suplementação de oxigênio e resuscitação volêmica, pensando em choque. Foi realizada a passagem de marcapasso transvenoso, suspenderam o beta-bloqueador de qualquer outra droga cronotrópica negativa, e iniciou-se a anticoagulação com a enoxaparina por causa dessa fibrulação arterial, talvez de início recente. A radiografia de tórax dele, quando ele chegou, a gente vê que é uma área cardíaca no limite superior, um índice cardíaco ainda normal, só que no limite, e sem achados específicos do que a gente está esperando. Nada demais, a índice condilose, um certo alargamento de antiochina, mas nada sugestivo de um acometimento agudo ou infeccioso na admissão dele na UTI. Ele foi internado, no dia posterior ele foi rediscutido para a gente determinar o que ia fazer com esse paciente. No último dia foi orientado a reduzir a frequência cardíaca no marcapasso, para tentar avaliar ritmo, e foi feito um novo eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma aí dos pacientes mantinha um ritmo de fibrulação arterial. O QRS continua aqui com um bloqueio incompleto, talvez de... Bom, nem diria, eu acho que é um QRS limítrofe normal, talvez com baixo plano aqui, no plano, nas derivações periféricas. Em contração difusa de apalorização ventricular. E aí ficou nessa. Ah, você tinha BVT? Qual a causa desse BVT? Foi medicamentoso pelo uso do atenolol ou foi secundário a uma doença aterosclerótica coronariana. Nesses dias foi solicitado ecotrans torácico, holter, coronariografia e sorologia para chagas. Sorologia para chagas veio negativa. O ecotrans torácico viu diâmetros ventriculares normais, com uma fração de injeção preservada, 66%, e tanto por síntese quanto por typhus, e uma pequena área de acinesia na região basal da parede inferior e inferior septal do velho. Quando foi visto isso aqui, pensar um pouquinho mais aqui em coronária, junto de uma essência mitral, uma essência tricuspe de grau discreto e uma dilatação discreta dos átomos. O holter verificou a frequência média de 71 batimentos, com uma mínima de 43 e máxima de 107. Arritmias ventriculares em torno de 2%, sendo 64 arritmias em bigeminismo, 184 em pares e 61 taquicardias, sendo que a maior taquicardia de 6 batimentos e a mais rápida de 173. Então, assim, nada de muito importante foi visto nesse rodo. Aqui, exemplos dessas taquicardias, a salva, né, de 3 extracístolas. E ele foi pra coronariografia no dia seguinte, tá? Essa coronariografia passando de forma bem rápida mostrou a coronária esquerda com uma lesão moderada em artéria circunflexa no terço médio, uma descendente anterior com uma ponte miocártica aqui no terço médio, sem lesões importantes na coronária esquerda. Já a coronária direita, apesar de um padrão coronário muito bom, é visto em sua origem uma lesão importante, uma lesão calcificada, possivelmente uma placa óptica que tá adentrando aqui essa coronária direita, causando uma obstrução aí de 80% em sua origem, tá? Bom, o eletrocardiograma dele mantém-se no terá, talvez, assim, ele tenha estreitado um pouquinho mais o QRS já nesse terceiro dia de internação, e com algumas alterações, assim, dinâmicas na repolarização ventricular. Já no dia 14 de junho, ele teve um episódio de melena, né, que ele tava com a enoxaparina em dose plena, e com uma queda, essa queda é até questionável por valores, mas de um dia pro outro, de 12.1 pra 10.8 de hemoglobina. Mas a melena, ou a hematrizia, foi visto na fralda, na UTI. Então, a gente sabe que teve um sangramento, talvez um sangramento não tão importante pra sugerir essa queda do OHB, mas foi decidido por suspender a nossa parina, foi iniciado em dor de bomba de prótons, tá? Sucrafato, e não foi necessário na transfusão. Nesse dia, solicitaram endoscopia digestiva alta e colonoscopia pro paciente, sendo postergado, então, essa lesão de coronária direita, já que um paciente que tava em anticoagulação plena e necessitaria aqui da utilização de dupla antiagregação plaquetária. Então, como teve sangramento, nós seguramos um pouquinho o tratamento dessa coronária direita. Os exames dele, aqui nesses três primeiros dias de internação, quero mostrar pra vocês que ele evoluiu com aumento da creatinina sérica, tá? A gente chegou com 2.4, ficando aí nos três primeiros dias com essa creatinina sérica alterada, sugerindo no essência renal aguda, possivelmente pré-renal, com essa, devido a essa, esse choque cardiogênico que teve, né? No, na entrada, com essa bradicardia importante, essa hipotensão. Posteriormente, a gente vê aqui que ele tem uma troponina alterada também, tá? Uma troponina que saiu aí de 0,03 no primeiro dia pra 0,39. Será que isso foi um infarto por causa da placa ou foi consequente esse choque também? Porque a gente vê que não houve uma curva. A gente perde aqui no terceiro dia essa dosagem, mas não houve uma curva das enzimas aqui da CKMB sugerindo um infarto sem supra. Talvez isso seja decorrente de um hipofluxo através daquela lesão por causa do choque. Mas também, isso aqui tudo hipótese. A endoscopia foi realizada dia 16 de junho, mostrando um gastrite leve e um pólipo gástrico. Quando foi realizada uma polipectomia e a biópsia foi encaminhada pra avaliação anatomopatológica. E sem sinais de sangramento nessa endoscopia. A colonoscopia foi suspensa, foi discutida com o cirurgião geral. O cirurgião geral suspendeu uma nova colonoscopia pra ele. Talvez pela debilidade que o paciente se encontrava no momento. E ele já tinha uma endoscopia realizada em abril de 2019. Que mostrava uma doença diverticular severa dos cólons, uniformemente distribuída. Com componente espástico do sigmoide. Um pólipo céssio, Yamada 3, no ângulo hepático, com aproximadamente 7 milímetros. Foi questionado a adenomatose, foi feita uma biópsia. Não tive acesso a essa biópsia que foi realizada no ano passado. Tinha uma retite leve actínica, possivelmente. E uma colite leve do sigmoide. Então, um paciente que tem várias alterações que facilita o sangramento intestinal. Visto estudo, um paciente com várias hipóteses diagnósticas. Inicialmente, um choque cardiogênico. Possivelmente, por essa fibulação atrial de baixa resposta. Teve uma diminuição do débito e uma hipoperfusão tissular. Levando a esse choque inicial. Uma fibulação atrial de diagnóstico recente. Que esse paciente não sabia que a possuía. Uma possível ou provável síndrome coronariana aguda. Talvez não nos modos clássicos. Talvez decorrente a esse choque cardiogênico. Mas também não tem como a gente afirmar isso aqui. Uma essência renal aguda. Possivelmente pré-renal também consequente a esse choque cardiogênico. Uma doença diverticular. Pólibos intestinais e gástricos. Uma hematoquesia. Que foi visto na UTI, onde teve aquela queda. Na época até ficou na dúvida se era melena ou se era sangue-vivo. Que tinha as duas coisas. E uma hipertensão arterial sistêmica tratada. Então o paciente aí com vários problemas. E visto isso tudo. Esse risco aumentado de embolia pela fibulação atrial. Foi calculado aí o score de Chades Vazk. Para ele. Que é o score mais utilizado. Para a gente ver a real necessidade desse paciente. Em fazer uma anticoagulação. Para prevenção de embolia cerebral. De acidente vascular de Cefal. O Chades Vazk dele é um Chades Vazk de 4. De um paciente hipertenso. Com 85 anos. E que tem doença vascular. Considerando esse infarto agudo no miocárdio. Então o Chades Vazk de 4. É um paciente que ajustado. Ele tem 4% de chance de AVC ao ano. Então um paciente com risco alto de AVC. Chades Vazk acima de 2. Está indicado a anticoagulação. Para evitar AVC em pacientes com fibrilação atrial. Seja ela paroxística, persistente ou permanente. Junto a isso. O paciente idoso. A gente tem que calcular para ele. O risco desse paciente sangrar. E o risco mais utilizado. É o Hasbled. Lembrando que o Hasbled. Ele é validado apenas para utilização de farfarina. Mas a gente acaba extrapolando para a utilização de novos anticoagulantes. O Hasbled dele também é 4. Afinal de contas é um paciente hipertenso. Como eu mostrei na época de calculação. Ele tinha alteração da função renal. Contando um ponto aqui. Um ponto porque ele teve um sangramento intestinal. Um paciente de 85 anos. Então corrigindo isso para os pacientes. 4. O que significa? Que esse paciente tem 8,7. Desculpa. Ele tem uma chance de sangrar em 8,7 a cada 100 pacientes por ano. Então também tem um risco de sangramento alto. Diante da complexidade desse caso. Nós optamos junto com a equipe de eletrofisiologia cardíaca. Nesse dia. Fazer um estudo eletrofisiológico invasivo. Na tentativa de cardioversão da FA. Um paciente que a gente não ia conseguir anticoagular por muito tempo. Que precisava dessa anticoagulação. Então resolvemos de uma vez só. Tentar fazer a cardioversão. E definir a presença de doença do nodo ventricular. De calcular ali o HIV desse paciente. Para fazer isso. Nós resolvemos. Nós fizemos o cardiograma transesofágico. Exatamente para descartar. A presença de trombos intracavitários. Descartado-se a presença de trombos. O estudo eletrofisiológico foi resolvido. Ele foi iniciado no paciente com fibulação atrial sustentada. E foram feitas duas tentativas de cardioversão elétrica. Teve reversão para ritmo sinusal por três batimentos. Só que posteriormente esse paciente voltou ao ritmo de fibulação atrial. A estimulação ventricular programada no estudo não foi feita. Não foi necessária. E o intervalo HIV calculado foi de 38. Mostrando que a condução atrioventricular é normal. Concluindo o estudo eletrofisiológico em vazio. É uma fibrilação atrial sustentada com tentativa de reversão por cardioversão elétrica sem sucesso. Mostrando atos instáveis com intervalo HIV normal e a função sinusal preservada. O paciente manteve-se em ritmo de fibrilação atrial e decidiu-se realizar, visto que é o intervalo HIV normal. Decidiu-se por realizar a impregnação com amildarona no dia 19 de junho. Ele recebeu alta dia 21 aqui com amildarona, anticonculação com heliquis de 5mg de 12 em 12 horas, losartane e atorvastatina. Logo depois disso, ele recebeu alta dia 21. Seis dias depois, ele voltou ao pronto-socorro com quadracene importante de espinéia. No pronto-socorro, o eletrofisiológico mantinha a fibrilação atrial, a pésarida e a impregnação com amildarona. Com essas alterações difusas da repolarização eletricular. Foi feito um atomo de tórax. Esse atomo mostrou uma certa congestão pulmonar. E um sangramento, um novo sangramento espontâneo, retropeitoral à direita. Esse sangramento depois foi para o braço do paciente, incomodou bastante o paciente. Após isso, eu discuti no dia por telefone com o atendente do pronto-socorro. Foi iniciado diurético e ele voltou para casa. Pelo risco aumentado de covid e tudo mais, decidimos por não deixar o paciente internado. Ele voltou no consultório, nesse dia a gente resolveu diminuir o heliquiz dele. Ele teve uma perda de 5 quilos, passou para 57 quilos e a gente resolveu tirar. Diminuiu o heliquiz para 2,5, duas vezes ao dia e continuava o acompanhamento. Bom, aí para a discussão aí do nosso caso clínico, o que eu deixei? Um paciente que tem chá de svasque, 4, com rasbleg, 4. E a gente discutiu aqui, o que a gente vai fazer para esse paciente? Controle de ritmo ou controle de frequência cardíaca? Marcar passo. Aqui eu acho que o marcar passo foi definido. Esse marcar passo lá atrás, a gente tinha essa dúvida se ia fazer ou não esse marcar passo. Aqui eu acho que com o estudo eletrofisiológico está definido que esse paciente não precisa. E aí a gente tem duas coisas para fazer para esse paciente. Angioplastia, vamos fazer quando e como? E a possibilidade do fechamento do apêndice atrial. É outra coisa que a gente tinha que definir para esse paciente. O controle de ritmo foi tentado. Foram tentadas duas cardioversões, não conseguimos. Podemos até tentar novamente. O controle de frequência cardíaca já foi mais estudado, mostrando que não tem uma inferioridade para pacientes maiores de 75 anos, maiores de 65 anos, em relação ao controle de ritmo. Então se a gente definir em controle da frequência cardíaca, é perfeitamente plausível para esse paciente. A angioplastia, por se tratar de uma sinicoronaria na aguda, seja ela secundária ao choque ou não, eu acho que está bem indicado. Só que nesse momento, a gente submeter esse paciente a terapia tripla, com dupla terapia antiplaquetária, mais antipopulação, seja pelo tempo que for, na presença de dois sangramentos espontâneos, eu acho que existe um risco muito aumentado de sangramento, que talvez seja desnecessário. Afinal de contas, esse paciente ficou assintomático do ponto de vista coronariano durante toda a internação. Apesar de ter alterado aqueles marcadores, ele se manteve assintomático o tempo todo. Então a decisão tomada nossa foi de fechamento do apêndice atrial, para a gente poder retirar esse anticoagulante e, posteriormente, proceder a angioplastia com implante distente, com a utilização de um mês de terapia triplaquetária, sem necessidade de anticoagulação desse paciente. E, desse jeito, nas nossas diretrizes de 2016, a recomendação de oclusão de percutânea do apêndice espacial esquerdo nos pacientes com alto risco para fenômeno do tromboembólico, que tem a contraindicação do uso do anticoagulante oral. Nas nossas diretrizes, ele é classe 2A, nível de evidência B. E, naqueles pacientes que tiveram AVC de origem cardioembólica, apesar do uso correto do anticoagulante, é nível 2A, classe 2A, nível de evidência C. Então, para mostrar que a gente está aí dentro das indicações. Diferente disso aí da indicação nossa brasileira, teve um update aqui em 2019 do American College, mostrando que, para os pacientes, o fechamento do apêndice atrial para os pacientes que têm fibrilação atrial e um risco aumentado de AVC, que tem contraindicação ao uso de anticoagulação por longo período, é 2B no American College com nível de evidência B. Aqui, dependendo ainda do trial do Watchman para sustentar essa recomendação. Assim, sendo, utilizando-se não só das nossas diretrizes, mas de todos os estudos que demonstraram a eficácia do fechamento do apêndice atrial, dentre eles aqui eu vou citar para vocês o Prevail e o Prevent, que foram estudos da prótese Watchman, mostrando realmente o benefício do fechamento do apêndice atrial nos pacientes com contraindicação à anticoagulação oral, o registro CAP e o registro Evolution. Todos esses aqui, estudos da prótese Watchman, que é a mais estudada e a mais utilizada no mundo. E uma meta-análise que saiu no DEC de 2017, tudo isso aqui mostrando, corroborando, com essa decisão nossa de fechar o apêndice atrial nesse caso específico desse paciente idoso com alto risco de AVC e alto risco de sangramento. As próteses mais utilizadas, em primeiro lugar, é o Watchman, em segunda, a Amulet, que é da Amplatzer, e a que a gente usou, que é a prótese Lambre. Vocês veem que a conformação dessas próteses é bem diferente, então cada uma tem uma característica específica no fechamento do apêndice, com prós e contras. Apesar dessa ser a mais estudada, nós decidimos usar nesse paciente a Lambre exatamente pela conformação anatômica desse apêndice. E aqui eu vou mostrar para vocês o caso que foi realizado aqui inicialmente a punção transeptal. Isso guiado por cardiograma, a gente faz uma punção transeptal, inferoposterior. E aqui a gente adentrando já o apêndice atrial esquerdo com catéter pigtel, que ele é atraumático, exatamente porque a gente tem uma parede muito fina desse apêndice atrial, evitando a perfuração do mesmo. Já dentro do apêndice atrial, a gente faz uma injeção para saber se a gente está bem posicionado, se o nosso delivery está aqui na região, na landing zone, onde a gente vai liberar essa prótese. E aqui a liberação da prótese. Vou resumir aqui para vocês. Aquela prótese a Lambre tem uma umbrela que fica dentro aqui do apêndice atrial, na landing zone, onde isso aqui vai fixar dentro do apêndice e tem um tecido que vai favorecer o fechamento e a ausência do líquido nesse apêndice. Depois ela tem uma segunda parte, que é esse disco, que vai ficar ali fora já do apêndice atrial, corroborando aí para a fixação e o fechamento da apêndice. Depois disso, a gente tem aqui um tug test, que é para a gente ver se essa prótese está bem fixa, a gente puxa, para a gente evitar aí uma embolização dessa prótese, a gente vê que ela está bem firme, e aí é procedida a liberação. A conferência, ver se esse apêndice está enchendo, a gente vê que não passa praticamente nada de contraste. Isso aqui possivelmente está passando pelo miolo da prótese, pela malha de aço e por esse tecido, então isso aqui com o tempo vai se fechar todo. Então, visto que a prótese está bem fixa, que não tem líquido importante, procedemos à liberação dessa prótese. Aqui ela é uma prótese, um delivery de rosca, a prótese foi liberada, ficou ali, e aqui depois de liberada, mostrando que realmente houve a exclusão do apêndice atrial, sem líquido importante. É isso que eu queria mostrar para vocês, esse é o nosso caso, isso que foi feito aí há duas semanas atrás, e vamos dar a palavra aí para o doutor Fábio, que a gente deve estar na planilha, se ele estiver aí mesmo, a palavra do doutor Fábio, Fábio Sando, de começar a aula dele. Estou aqui sim, com certeza. Você acha que eu ia perder essa oportunidade? Opa, então, aí do doutor Fábio. Maurício já acordou? Maurício. Bom dia, Maurício. Tudo bem? Fernando, para de compartilhar a sua tela para o Fábio poder entrar com a dele. Obrigado. Vou tentar aqui, Fábio. Deixa eu achar. Stop sharing, lá no alto. Lá no alto. Tem que mudar isso aqui. Calma aí. Stop sharing. Achei aqui. Pronto. E agora, share screen. E agora, share screen. Conseguem ver aí minha tela, não? Sim. Perfeito. Perfeito. Então, em primeiro lugar, já dando bom dia a todos, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui de novo, com os amigos e dizer para vocês que o fechamento do apêndice atrial esquerdo é um procedimento que tive a oportunidade de fazer o primeiro em 2010, quer dizer, está completando agora 10 anos de experiência no nosso país com o fechamento do apêndice atrial esquerdo, mas, eventualmente, se a gente tiver uns minutinhos para discutir no final, a gente, é um procedimento que eu esperava quando comecei a fazer esse procedimento, que houvesse um número enorme de procedimentos como esse sendo feito e, ao longo do tempo, a gente viu que é um procedimento extremamente útil e eficaz, mas que tem uma série de limitações que a gente vai discutir aqui. Então, tem vantagens e desvantagens que precisam ser colocadas de forma bem clara para que a gente possa indicar corretamente para o nosso paciente. Então, eu não sei se o Fernando já comentou, mas todos os senhores sabem que a fibrilação atrial, principalmente em pacientes idosos, pacientes de mais de 65, 70 anos de idade, a incidência de fibrilação atrial atinge até 10% da população. Então, a prevalência é realmente muito alta de fibrilação atrial. E o fato do paciente ter fibrilação atrial aumenta em 5 vezes o risco dele ter um acidente vascular cerebral. Então, isso é extremamente importante para que a gente tenha em mente e todos nós sabemos que acidente vascular cerebral não é uma coisa boa associada a um aumento brutal de mortalidade, sequelas, etc. Então, o que a gente quer, obviamente, é prevenir a ocorrência do acidente vascular cerebral. e quando eu entrei aqui na apresentação, eu vi o Fernando mostrando os escorres e a gente sabe que existem os pacientes com fibrilação atrial, a gente sabe que existem alguns fatores de risco que tornam o paciente mais propenso à ocorrência de um acidente vascular cerebral. Então, a gente sabe que o paciente que tem fibrilação atrial e insuficiência cardíaca, hipertensão, é mais idoso, diabético, o paciente que já teve um acidente isquêmico transitório ou um AVC prévio, o paciente que tem doença vascular periférica e especialmente pacientes do sexo feminino tem uma chance maior de ter um acidente vascular cerebral. E existe um score que todos vocês conhecem, eu estou aqui apenas fazendo uma breve revisão, que computam todos esses fatores individualmente, vão somando pontos e aí, quanto mais pontos, maior o risco do acidente vascular cerebral. Baseado nesse score no CHADS-VASC, todas as diretrizes, e isso acontece de forma absolutamente unânime, recomendam a anticoagulação oral como a forma de prevenir o acidente vascular cerebral para aqueles pacientes que têm CHADS-VASC, o score CHADS-VASC, maior do que 2. Então, o que eu diria para vocês é que praticamente todos os pacientes com fibrilação atrial, raríssimas exceções de pacientes muito jovens, etc., todos os pacientes têm indicação praticamente de anticoagulação oral com indicação classe 1A. Isso nas diretrizes europeias, americanas e também na diretriz brasileira. vocês vejam aí o nível de indicação. Agora, é claro para todo mundo isso, quem tem prática médica, quem vê pacientes no consultório e no hospital, sabe que a anticoagulação oral, ela é cheia de problemas. Um desses problemas, uma dessas limitações importantes da anticoagulação oral, é a questão da aderência ao tratamento. E a gente sabe, isso tem diversos estudos, eu trouxe aqui apenas um dos estudos que mostra isso, que depois de dois anos de uso de anticoagulante oral, 50% dos pacientes que tomam varfarina e mais de um terço dos pacientes que tomam anticoagulante oral, os novos anticoagulantes orais, deixam de tomar por uma série de questões e de forma que a aderência é realmente muito pobre e depois desse período os pacientes deixam de estar protegidos com os anticoagulantes. Então, essa é uma limitação bastante importante. Mas a principal limitação dos anticoagulantes orais, pelo fato deles serem anticoagulantes, é a questão do sangramento. Vocês sabem que o fato do paciente tomar um anticoagulante aumenta o risco de sangramento e o principal, o sangramento mais grave é o sangramento intracraniano e em pacientes que tomam anticoagulante oral, o risco de ter uma hemorragia intracraniana aumenta de 7 a 10 vezes. Então, isso é extremamente importante, além dos obviamente sangramentos oculares, gastrointestinal e etc. E aí veio a questão que os novos anticoagulantes, além de melhorarem a aderência ao tratamento, isso não tem dúvida, mas ainda assim, vocês viram no slide anterior, que um terço dos pacientes deixa de tomar os novos anticoagulantes depois de dois anos e também os novos anticoagulantes teriam menos ocorrência de sangramentos. Mas, vocês sabem, isso praticamente todos os estudos com anticoagulantes mostram, Rely, Rocket, Aristóteles, todos esses estudos mostram a incidência de hemorragia digestiva nesses pacientes que fazem o uso de novos anticoagulantes, com uma incidência que, em geral, a maioria dos estudos mostra que é maior, inclusive, do que com o uso da varfarina, com uma incidência em torno de 1 a 2% dos casos tendo sangramento gastrointestinal relevante. Então, a gente sempre tem que ter em mente que um paciente que usa anticoagulante oral ele está, por motivos óbvios, submetidos a um maior risco de hemorragia. De tal forma que o cardiologista que lida com esse paciente no consultório, o cardiologista ele quer dar o anticoagulante no sentido de evitar o acidente vascular cerebral, embolia sistêmica, a chamada cardiembolia, mas, por outro lado, ele tem medo das hemorragias, dos eventos hemorrágicos causados pelo anticoagulante. Então, é aqui um slide que eu gosto de mostrar que espelha bem o papel do cardiologista nessa história que fica ali como um equilibrista tentando prevenir o AVC e evitar sangramento, quer dizer, é uma situação bastante difícil em muitos pacientes porque a imensa maioria dos pacientes que tem alto risco de sangramento também tem alto risco por aqueles critérios do CHAD-SVASC de acidente vascular cerebral. Então, na realidade, é o mesmo paciente que tem risco de AVC e risco de sangramento. Quando a gente dá um anticoagulante existe sempre esse dilema. E existem alguns conceitos importantes que respaldaram, vamos dizer assim, o surgimento desse procedimento de fechamento de apêndice atrial esquerdo. O primeiro conceito importante desse é de que para pacientes com fibrilação atrial não-valvar, mais de 90% dos trombos se formam dentro do apêndice atrial esquerdo. Isso não vale para fibrilação atrial valvar, pacientes que têm estenose neutral ou doença reumática, porque aí existe uma incidência um pouco maior de trombos que se formam na parede do átrio esquerdo. Mas para pacientes com fibrilação atrial não-valvular, 90%, até mais de 90%, na maioria dos estudos, mais de 90% dos trombos que acabam gerando a fonte da cardiombolia, eles estão dentro do apêndice atrial esquerdo. E esse outro estudo que eu vou mostrar para vocês, um estudo relativamente recente, publicado em 2018 no JAMA, praticamente consolidou, vamos dizer assim, o papel do fechamento do apêndice atrial esquerdo para a prevenção de acidente vascular cerebral, porque até aqui ainda existia alguma dúvida se esse dispositivo, o grande benefício era em reduzir esse tipo de procedimento, aliás, o benefício era em reduzir o acidente vascular cerebral, ou se ele tinha efeito benéfico apenas em reduzir eventos hemorrágicos pelo fato do paciente não tomar anticoagulante. Então, esse estudo incluiu mais de 10 mil pacientes que foram fazer uma cirurgia cardíaca aberta e desses, 4 mil fizeram o fechamento do apêndice atrial esquerdo. Eram cirurgias por diversos motivos e o cirurgião em 4 mil desses 10 mil pacientes resolveu fechar o apêndice atrial esquerdo porque achou que tinha alguma indicação. E nesses pacientes em que o apêndice atrial foi fechado, houve uma incidência menor de acidente vascular cerebral, 4% contra 6% naqueles pacientes em que a cirurgia cardíaca foi feita sem o fechamento do apêndice atrial. Então, aqui ficou demonstrado o conceito de que fechar o apêndice atrial reduz em aproximadamente um terço o risco do paciente ter um acidente vascular cerebral. Então, esse é um paper bastante importante publicado no JAMA em 2018 que respalda o fechamento do apêndice atrial de forma genérica, não com dispositivos, mas aqui de forma cirúrgica, mas mostrando que fechar o apêndice de fato resulta em menor taxa de acidente vascular cerebral ao longo do tempo. E aí, então, o Fernando já mostrou os dispositivos que nós temos disponível disponíveis aqui no Brasil para o fechamento transcatéter do apêndice atrial esquerdo. Existem mais de 15 dispositivos disponíveis no mundo, mas com certeza absoluta esses três dispositivos que estão disponíveis no Brasil são os mais usados no mundo. O primeiro deles é o que surgiu, o primeiro que estava disponível no Brasil há exatos dez anos agora, foi o Amplacer Cardiac Plug, esse aqui do meio, depois veio o Watchman da Boston Scientific, que é o dispositivo seguramente mais utilizado no mundo e o dispositivo para o qual existe o maior corpo de evidência científica, vocês vão ver aqui para frente, e também o dispositivo que tem sido muito utilizado mais recentemente, que é, por ser muito versátil, que é o Lambre, que é o que foi utilizado nesse caso que o Fernando acabou de nos mostrar. o conceito deles é exatamente o mesmo, todos eles visam funcionar como uma rolha no apêndice atrial esquerdo, fazendo oclusão e impedindo que se forme, não que se forme, mas que o trombo formado dentro do apêndice atrial esquerdo não saia dali, causando os eventos cardioembólicos. E eu disse que o dispositivo ótimo é, na realidade, o que tem o maior corpo de evidência, porque já existiram alguns estudos randomizados importantes, como o Fernando mencionou, o Protect e o Prevail, alguns registros importantes também, como o Evolution, e tem mais informação aí, mais estudos importantes por vir aí pela frente. Então, a informação dessa meta-análise, é uma meta-análise que tem mais ou menos três anos de publicação, que juntou os pacientes do Protect AF e do Prevail, são dois estudos randomizados que usaram o dispositivo Watchman e compararam o dispositivo Watchman com pacientes que usavam varfarina. Então, não eram pacientes que não podiam tomar anticoagulante oral. Eles pegaram pacientes que podiam tomar anticoagulante oral e randomizaram para fechar o apêndice ou para anticoagulação oral. E depois de cinco anos de acompanhamento desses pacientes, o que que essa meta-análise mostrou? Meta-análise que mostrou que os pacientes que usaram o dispositivo Watchman para fechar o apêndice tiveram 27% menos mortalidade por qualquer causa, tiveram menos morte cardiovascular, 41% menos morte cardiovascular e essa redução de mortalidade foi às custas de que nessa meta-análise com esses dois estudos randomizados? Foi às custas principalmente de redução de eventos hemorrágicos. Quer dizer, ao longo do tempo desses cinco anos de acompanhamento, os pacientes que estavam tomando anticoagulante oral foram tendo eventos hemorrágicos ao longo do acompanhamento e isso foi o que causou a maior mortalidade na comparação com os pacientes que fecharam o apêndice atrial. Então, mais sangramentos novamente, mas vejam aqui em cima, nesses dois primeiros itens, que não houve diferença na anticoagulação oral e nos pacientes que fecharam o apêndice em relação à ocorrência de AVC. Então, o que aconteceu aqui nesses estudos? Aconteceu que os pacientes foram igualmente protegidos contra AVC, igualmente protegidos com a varfarina ou com o uso do anticoagulante ou do fechamento do apêndice atrial, mas eles sangraram menos e isso resultou em menor mortalidade. Bom, então, já que é tão bom assim, por que a gente não fecha o apêndice atrial de todo mundo? Todo mundo que tem fibrilação atrial, em vez de tomar anticoagulante oral, vamos fechar o apêndice de todo mundo e, obviamente, essa era a intenção da indústria quando fez esses estudos. Mas, como vocês sabem, todos os procedimentos têm lá os seus riscos, os riscos inerentes ao procedimento e, por isso, a gente precisa selecionar bem os pacientes para esse tipo de intervenção e indicar bem o procedimento. Então, isso aqui, esse slide, eu trouxe para vocês para mostrar que esse tipo de procedimento não é inócuo. Então, aproximadamente 4%, 3,7% dos pacientes em que a gente põe um dispositivo desse, de fechamento de apêndice atrial, eles fazem, tem a formação de trombo sobre o dispositivo. E para esses pacientes que tem o que a gente chama aqui de DRT, que é device-related tromboses, eles têm uma incidência de acidente vascular cerebral ou de embolia sistêmica que é quatro vezes maior do que naqueles pacientes em que você fecha o apêndice e ele não forma trombo. Então, se você tiver um paciente e fechou o apêndice para prevenir acidente vascular cerebral e der o azar de formar algum trombo sobre o dispositivo, é raro, é raro, acontece em 3,7% dos casos, mas quando acontece é muito ruim, porque você aumenta em quatro vezes a chance de acidente vascular cerebral. Então, a gente precisa realmente selecionar bem os pacientes que nós vamos implantar esse tipo de dispositivo. E aí, veja, nesse sentido, desde que eu comecei a fazer o fechamento do apêndice atrial em 2010, eu tenho selecionado principalmente pacientes que têm contraindicação para o uso do anticoagulante oral ou então para aqueles pacientes como o Fernando mostrou que têm altíssimo risco de ter um evento hemorrágico pelo anticoagulante. Então, na minha opinião, esses são os candidatos para o fechamento do apêndice atrial. Você propor trocar uma pílula, um comprimido do anticoagulante oral por um procedimento desse com uma prótese, etc., para um paciente que pode tomar um anticoagulante oral e que tem baixo risco de sangramento, no meu entendimento, é um pouco demais. Então, mas até pouco tempo atrás não existiu, não existia nenhuma evidência que mostrava que a gente podia, nesses pacientes que não podem tomar anticoagulante oral, implantar o dispositivo ou fechar o apêndice e usar dupla antiagregação plaquetária ou monoterapia antiplaquetária em vez do anticoagulante. Então, o primeiro estudo foi, na realidade, um registro, não é um estudo randomizado, é um registro chamado Evolution que incluiu mil pacientes. Desses mil pacientes, vejam que a imensa maioria tinha contraindicação para o uso até de novos anticoagulantes orais e um percentual enorme dos pacientes com alto risco de sangramento. Então, esse estudo aqui de fato espelha a população no qual eu, Fábio, acho que existe indicação real para o fechamento do apêndice aprião esquerdo com esse dispositivo, que é contraindicação para anticoagulação oral e altíssimo risco de sangramento. E vejam que nesse estudo Evolution, quando a gente analisa o que esses pacientes receberam de regime farmacológico depois de fechar o apêndice atrial, vejam que 60% dos pacientes ficaram só com dupla antiagregação plaquetária, 14% ficaram com monoterapia antiplaquetária e só um quarto dos pacientes de fato podiam tomar e acabaram recebendo novos anticoagulantes. Então, um estudo que espelha de fato a prática clínica e esse estudo mostrou que uma redução de 80% na ocorrência de acidente vascular cerebral e embolia sistêmica quando se compara com o risco estimado pelo chá desvazque e também uma 50% a 60% de redução no risco de sangramento quando você compara com o risco calculado pelo resbleed. Mostrando que, de fato, esse tratamento parece eficaz mesmo em pacientes que não podem tomar anticoagulante oral e que ficam depois com antiagregação plaquetária apenas. Mas, como eu comentei com vocês, uma outra limitação importante e sempre se debateu isso em diversos fóruns que eu tive a oportunidade de debater o fechamento do apêndice atrial, sempre o que se contestava é o seguinte, olha, os estudos randomizados que foram feitos no fechamento do apêndice atrial utilizaram varfarina como o grupo controle e varfarina não é mais a prática médica contemporânea de anticoagulação oral. Então, não existe um estudo que compare o fechamento do apêndice atrial com os novos anticoagulantes. Então, o primeiro estudo desse que surgiu recentemente o PRAG-17 é um estudo que incluiu um número que não é muito grande de pacientes por isso eu não considero esse um estudo definitivo são 400 pacientes apenas randomizados para o uso de um novo anticoagulante oral preferência para a Pixaban nesses 201 pacientes dos NOACs versus o fechamento do apêndice atrial com o dispositivo ou Watchman ou Amulet que é o ACP que nós temos no Brasil e o Amulet agora e esses pacientes que fecharam o apêndice atrial tomaram apenas três meses de dupla antiagregação plaquetária e depois monoterapia antiplaquetária. Esse estudo é importante por isso porque é o primeiro que compara o fechamento do apêndice atrial com a prática médica contemporânea com os NOACs. E o que aconteceu? O que esse estudo mostrou? Mostrou que no desfecho combinado de morte acidente vascular cerebral sangramento e complicação do dispositivo depois de 30 meses não houve nenhuma diferença nenhuma diferença do fechamento do apêndice ou o uso dos novos anticoagulantes mostrando que se você precisar indicar esse procedimento ele tem vamos dizer assim a mesma eficácia a mesma segurança do uso dos NOACs. E quando você vai aos desfechos isolados acidente vascular cerebral ao longo de 30 meses nenhuma diferença morte cardiovascular nenhuma diferença e também caiu a conexão do Fábio e aí Tô ligando pra ele. Tô ligando pra ele. Tô ligando pra ele. Peraí. Tem que pôr crédito no cartão aí, viu, Fábio? É isso, acabou o crédito. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo bem, mas vídeo não. Habilitava e ótimo aí, você tava aí. Você tava nesses lados. E agora? Excelente, estamos vendo. Sua tela compartilhada. O seu vídeo não, você podia habilitar sua câmera de vídeo, que é mais interessante a gente acompanhar a apresentação vendo o apresentador. Só habilitar a sua câmera. Isso que eu tô procurando aqui. Isso é bonitão demais, a gente quer te ver. Para o share screen, para de compartilhar a tela, que aí você vai... Isso, aí você consegue ver a sua câmera. E agora o share screen de novo. Aí, ótimo. Pode compartilhar isso. Tô de volta? Tem mais 30 minutos de crédito aí no seu cartão. Mandei por aí. Você depositou, Maurício, o honorário da aula? Ó, desculpa, gente. Desculpa, vamos retomando aqui. Então, falando do estudo Praga 17, que, de novo, comparou os NOACs com o fechamento do apêndice com dupla de agregação plaquetária por três meses. Eu não sei onde é que eu desconectei aí, mas... Exatamente nesse ponto. Exatamente nesse ponto nós perdemos. Tá, pra mostrar pra vocês que eu tinha mostrado que não tem diferença em acidente vascular cerebral, morte de causa cardiovascular, não tem diferença de sangramento quando você pega desde o início. E também, quando você analisa os sangramentos, apenas os sangramentos que ocorreram após a primeira semana do procedimento, ou seja, você não computa os eventos hemorrágicos do procedimento, do acesso vascular, da punção transeptal e etc. Veja que existe uma tendência à significância estatística no segmento de 30 meses de menor sangramento no grupo de pacientes que fechou o apêndice atrial, o que faz todo sentido, porque são pacientes que não estão tomando anticoagulante oral. Tá certo? Então, mostrando que, mesmo na comparação com os novos anticoagulantes, o fechamento do apêndice atrial é um procedimento seguro e bastante eficaz. Então, para terminar, esse aqui, eu tenho só dois slides mais, esse aqui é um estudo muito importante que está sendo conduzido em fase final de inclusão de pacientes e que vai, de fato, trazer a resposta que a gente precisa para esse cenário que o Fernando apresentou, desse tipo de paciente, que é o paciente que eu acho que tem mais indicação para o fechamento do apêndice atrial, que são os pacientes que têm contraindicação para o uso do anticoagulante oral. Então, esse estudo, o ASAP-2, o que ele vai fazer? O que ele está fazendo? Ele está pegando 800, quase 900 pacientes que têm contraindicação para o uso do anticoagulante oral, ou seja, não vão tomar anticoagulante e eles estão sendo randomizados para fechar o apêndice ou para tomar monoterapia antiplaquetária se eles puderem tomar. Então, na realidade, esse é o estudo que deveria ter sido o primeiro estudo de fechamento de apêndice atrial. É comparar esse dispositivo com quem não pode tomar anticoagulante oral, que é, na realidade, o melhor cenário para esse tipo de dispositivo. Então, são 900 pacientes e a gente espera o resultado desse estudo para o começo do ano que vem do ASAP-2. Está certo? Então, para finalizar, em pacientes, como eu mostrei aí nos diversos estudos, pacientes que têm fibrilação atrial não valvar, o fechamento do apêndice atrial é, sem dúvida nenhuma, uma alternativa à anticoagulação oral vitalícia e, no meu entendimento, esse tratamento é especialmente atrativo em pacientes que têm contraindicação para o uso de anticoagulantes orais, alto risco de sangramento, como esse caso que o Fernando mostrou e tem uma situação que eu já tive alguns pacientes em que houve indicação para o fechamento do apêndice atrial, eram pacientes com fibrilação atrial que estavam tomando um anticoagulante oral na vigência de uma anticoagulação efetiva e que, ainda assim, tiveram um evento cardioembólico. Então, você, ao fechar o apêndice atrial, eventualmente, você pode até manter esse paciente anticoagulado como uma dupla proteção contra esses fenômenos cardioembólicos. Então, essa também é uma outra indicação bastante interessante para esse tipo de procedimento. Eu termino aqui, Maurício, com esse slide e acho que se a gente tiver alguns minutinhos, aí eu fico à disposição para alguma pergunta. Tá bom? Obrigado. Excelente, Fabinho. Obrigado mais uma vez. Você sempre parceirão aí com a gente nas nossas inovações, sempre nos ajudando a ficar aí na vanguarda da cardio intervenção. Fabinho, eu acho, assim, o racional do implante da prótese, eu acho ele muito interessante, porque quando a gente vê lá que 90% dos AVCs isquêmicos, são causados por trombos que se originam no ato esquerdo, porque tem outras causas também, tem lá as carotas, etc. Mas que eles vêm do apêndice atrial, para mim faz muito sentido você pensar, e se você estiver ali, por uma rolha, como você citou, eu acho bastante apropriado isso para ficar fácil o entendimento, num pedacinho de um resquício embrionário que é o apêndice atrial, o esquerdo e o direito, a gente sabe que são resquícios embrionários que não tem função hemodinâmica nenhuma e nem elétrica, a não ser da arritmia, o senhor está aí, depois ele vê se eu estou falando bobagem ou não. Então, eu acho que faz muito sentido você fechar esse pedacinho do que você ter que, usando a linguagem que a gente fala para o paciente, ter que afinar o sangue inteiro dele, do organismo inteiro para prevenir o negócio que está localizado ali naquele resquício embrionário. É claro que isso tem o custo, não estou falando só o financeiro, mas também tem o custo de uma intervenção, de uma punção transeptal, de uma punção femoral, de todo um esquema que envolve qualquer procedimento. Mas eu acho que você, para mim ficou muito claro a conclusão que é sabemos que existe uma opção muito segura, factível, num procedimento relativamente simples para quem faz intervenção estrutural, não é nada assim absurdo, com um tempo de internação de um a dois dias e que você ter essa opção em detrimento de anticoagulantes, NOACS ou varfarina é tudo de bom, né? Maurício, eu só queria reforçar isso que você falou, porque o que eu converso aqui com os cardiologistas clínicos que eu tenho relacionamento aqui em São Paulo e muitos deles indicam com uma relativa frequência o fechamento do apêndice atrial, eu tenho feito aí talvez dois casos por mês atualmente, eu não quero que eles indiquem ou eu não peço para que eles indiquem em nenhum paciente que pode tomar anticoagulação oral, o que eu digo para eles é só o seguinte, olha, você pega aquele paciente que vai no seu consultório que tem fibrilação atrial e que você vai mandar ele para casa sem anticoagulante, ou seja, desprotegido porque você acha que o anticoagulante oral para ele não vai ser legal, vai aumentar o risco de sangramento, ele não pode tomar, eu só quero que você neste paciente considere o fechamento do apêndice atrial, naquele que você não vai receitar o anticoagulante, então esse cenário se a gente tivesse esse paciente a gente já teria talvez mais fechamento de apêndice do que TAV com certeza, porque a incidência é muito maior de fechamento desse tipo de paciente, mas uma outra coisa importante que você tocou que eu acho que vale a pena reforçar é que esse tipo de procedimento precisa ser feito por quem tem já experiência nesse tipo de intervenção, eu sei que você tem muita experiência com punção transeptal para a valvoplastia mitral, então a punção transeptal não é um procedimento trivial, e daí que vieram as complicações nesse tipo de intervenção, punção transeptal você está usando uma agulha que vai furar ali o coração, se você não fizer uma coisa bem feita você vai ter complicação, então isso precisa ser feito com quem tem experiência nesse tipo de procedimento, com quem vai fazer isso com muito critério, o apêndice atrial a membrana a parede dele é como um papel celofane, qualquer manipulação inadvertida ali dentro fura o apêndice, o paciente tampona, então é por isso que tem que ser feito com muita cautela e por gente experiente, porque senão obviamente você vai ter complicação e estraga o método, e guiado por ecotransalfágico sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Silvão, algum comentário aí? Deixa eu ativar o áudio aqui. Oi Maurício, então, é interessante a gente esperar porque ainda está numa indicação e o Fábio sabe disso, a pergunta eu falo quando é que vai sair da 2B, né Fábio? Porque isso é igual a ablação de fibulação antrial, quando era 2B ainda não era um negócio muito aderido pelos clínicos, aquela insegurança e talvez esses próximos estudos tem até um que está sendo conduzido pelo Vivek lá em Nova York com mais de 2 mil porque a maioria deles tem falhas metodológicas, né Fábio? A gente sabe disso, se a gente chama o John Ken para fazer um contra aí, a gente apanha, você sabe disso. É, mas eu acho que onde a gente apanha é no paciente que pode tomar anticoagulante oral, por isso que eu não uso nesse tipo de paciente. Se você for discutir com ele para paciente que nesse cenário que eu acho que a gente deve fazer, que a gente hoje tem justificativa para fazer, é justamente no paciente que não pode tomar anticoagulante oral. Nesses pacientes eu acho que aí a gente está bem... E tem uma terceira que você colocou que a gente vê com frequência quando a gente vai fazer a ablação de FA, que a gente sempre faz o ectransofágico antes, até 3% dos pacientes em uso de anticoagulante e desses novos anticoagulantes ainda apresentam um trombo que a gente tem que cancelar a ablação. Então, eu tenho paciente que está tomando anticoagulante oral e que teve ataque esquema transitório até que em certo ponto seria interessante além de manter a anticoagulação fechar também o apêndice desse paciente. Eu tenho vários pacientes assim, vários pacientes assim, eu acho uma excelente indicação. Agora, isso não existe realmente, não existe evidência. Não existe evidência o quê? Não existe evidência forte disso versus os NOACs. Não existe evidência forte disso em pacientes que não podem tomar anticoagulação oral. Então, assim, o erro estratégico da indústria quando começou a fazer isso, na minha opinião, foi brutal. Porque tinha que ter começado com esse estudo do ASAP2, que é comparado primeiro. Qual que é o melhor cenário para isso? É paciente que não pode tomar anticoagulante oral. Se você fecha o apêndice, se você mostrar que teve menos AVC, pronto, nesse cenário você já está garantido. Então, realmente, a evidência ainda é muito fraca e é por isso que eu acho que a gente deve recomendar só para os pacientes que não podem tomar anticoagulante oral nesse momento. Mesmo porque, Fábio, eu acho que você tem que deixar claro para a família que ele pode ter um AVC isquêmico na mesma proporção do que ele teria tomando anticoagulante. O que vai diminuir justamente é o sangramento. Exatamente. Acho que isso é muito importante. Ele vai estar igualmente protegido, ele estaria protegido como se ele estivesse tomando um anticoagulante oral. Igualzinho se ele estivesse tomando um NOAC ou varfarina. Mas, mesmo assim, não é zero a chance. não é zero a chance. O paciente tomando anticoagulante tem risco de ter acidente vascular cerebral. Exato. Seu áudio cortou, Maurício. Maurício, está sem som. Você está sem som, Maurício. Abre o áudio. Lembrar, oi, Fábio, bom dia, tudo bem? Obrigado pela excelente aula. Lembrando que o doutor Fábio nos falou quando nascemos 15 dias atrás, como é um procedimento para tirar o anticoagulante e tem que cercar bem dos cuidados em relação quando for fazer o fechamento, porque uma complicação ou um óbito nesse tipo de procedimento é praticamente inaceitável, porque nós estamos fazendo um procedimento para tirar o anticoagulante, nós não estamos tratando uma doença. É um procedimento profilástico, né? Exatamente. Você enfatizou isso e eu fiquei bem fixo na minha cabeça porque realmente é muito cuidadoso e fazer com quem tem realmente experiência, porque senão se você tem uma complicação, você vai fazer um negócio desse. Às vezes um trombinho que se forma na ponta do catéter, o paciente fazer um AVC ou um tamponamento cardíaco na punção transeptal ou na manipulação do apêndice atrial, quer dizer, são coisas que para você que está fazendo um procedimento profilático é muito ruim, né? Você começa num prejuízo danado com esse tipo de procedimento, se você não fizer com bastante cautela. Queima na largada, né? Queima na largada, exatamente. É isso aí. Fábio, te fazer uma pergunta. Nesses pacientes que você já realizou o procedimento, que tipo de complicação você já teve aí e qual frequência que isso já ocorreu? Olha, eu já tive complicações, eu já tive tamponamentos, nenhum tamponamento para o problema na punção transeptal, não tive nenhum caso em que eu tive complicação hemorrágica no sítio de punção, tá? Mas eu já tive alguns tamponamentos pela manipulação do apêndice atrial esquerdo, tá? Então, de você colocar a prótese ou pelo catéter ou até pela própria prótese, o paciente depois fica babando, tal, e eu já tive tamponamento durante o procedimento e já tive tamponamento que aconteceu alguns dias depois da intervenção, dois, três, quatro dias, eu já tive alguns casos, todo mundo que vai fechar a pêndice atrial vai ter tamponamento, mas isso aconteceu principalmente numa época em que a gente não tinha opção de dispositivos para ajustar o dispositivo para a anatomia do apêndice atrial, como a gente, nesse caso que a gente fez aí, o Maurício e o Fernando, todo mundo sabe aí que a gente escolheu a prótese que anatomicamente era melhor para aquele formato do apêndice atrial, então você fazendo isso, você diminui a manipulação de catéteres dentro do apêndice e diminui o risco de complicação, mas todo mundo que faz tem complicação e a única complicação que eu tive foi alguns episódios de hemorragia, tamponamento, derrame pericárdico pós-procedimento, na realidade foram dois ou três ao longo desses dez anos aí. Fabinho, você já fechou com o trombo presente lá na auriculeta? Eu acabei de submeter para a publicação naquela revista Structural Heart lá na americana, quatro casos de fechamento de apêndice atrial na presença de trombo, então eram trombos enormes dentro do apêndice em pacientes que não podiam tomar, não podiam ser anticoagulados e que foram quatro casos, todos eles bem sucedidos e nós estamos agora fazendo a publicação. É uma coisa que não é tão frequente, na literatura mundial tem mais ou menos uns 50 casos descritos. Dá para ser feito, mas aí com mais experiência e tal, porque obviamente você não pode encostar o catéter lá dentro de forma nenhuma. Outra coisa que eu queria que você comentasse, se ninguém tiver outra pergunta aí, são os procedimentos combinados, porque a gente sabe que essa população de idoso com FA muito comumente tem outras patologias, como esse aí que tinha uma coronariopatia que a gente optou até por tratar depois, o Fernando explicou muito bem aí a questão da dupla antiagregação, mas enfim, principalmente o que a gente vê hoje com TAV, pacientes com estenose aórtica grave com fibrilação associada e como é que tem sido isso aí? Olha, Maurício, esse aí é um outro ponto bastante interessante, eu tenho já uma série de casos de TAV e fechamento de apêndice atrial no mesmo procedimento em pacientes com fibrilação atrial alto risco de sangramento, você sabe que nessa população de TAV geralmente são pacientes octogenários, muitos deles têm alto risco de sangramento, muitos deles vêm com fibrilação atrial e quando você não pode anticoagular eu acho essa uma excelente opção. Você viu aí o procedimento que a gente fez, é um procedimento rápido, se bem feito ele é relativamente tranquilo, então dá para você associar e fazer depois de uma TAV bem sucedida o fechamento do apêndice atrial. Nada impede de fazer isso em procedimentos estadiados, em duas etapas separadas, mas eu tenho feito isso, eu tenho alguns casos já e tenho dois ou três casos de fechamento de apêndice também em pacientes com mitraclip, que nós fizemos o clipe mitral e fechamos o apêndice no mesmo procedimento. Então esses procedimentos combinados são bastante interessantes e tem um estudo randomizado chamado Watchtower, que está analisando justamente em pacientes com FA, TAV mais fechamento de apêndice versus TAV com anticoagulação oral. Então é uma alternativa, você pode começar a pensar nos seus pacientes de TAV com FA que eu acho que é uma boa. Excelente. O Silvio, e para a ablação também, isso é possível fazer? Tem relatos? Como é que é isso? Tem, Maurício, tem relatos, inclusive quando você quer, principalmente nesses pacientes que você tem trombo na auriculeta mesmo na vigência de anticoagulação, você vai submeter a ablação de fibrilação atrial. Então o Fábio mesmo já deve ter feito com os parceiros lá de eletrofisiologia, logo em seguida a ablação da FA, você já aproveita a mesma função, a altura é a mesma que propicia a entrada na auriculeta esquerda. Para a gente que é da eletrofisiologia, sempre a gente faz duas funções transeptais no paciente da FA e geralmente baixas também. Então eu acredito que fica muito fácil de você fazer o mesmo procedimento para aumentar o que meia hora, Fábio, no máximo, né? Eu tinha uma parceria bem bacana com o Ângelo de Paola para fazer esses procedimentos no tempo que eu trabalhava no Einstein. Agora lá no Sírio estabeleci a mesma parceria com o Maurício Canavaca, que tem uma atividade grande de ablação de fibrilação atrial lá. E a única coisa que eu peço para ele é para deixar eu fechar o apêndice primeiro. Se eu ficar esperando aquelas horas lá para depois fechar o apêndice, dá uma canseira danada, rapaz. Então, eu topo, eu topo, mas deixa eu fechar primeiro. Com essas novas próteses que não tampa ali aquela parte da reed, que não atrapalha a gente a isolar, tudo bem, com as outras antigas fica meio difícil. Mas o melhor mesmo é fazer a ablação primeiro e fechar o apêndice depois. E fechar o apêndice depois. É o melhor. É o melhor, sim. Ok. A Ellen está concordando aqui, né, doutora Ellen? Pacientes que fazem isolamento de apêndice tem que fechar no mesmo tempo, doutora Ellen é eletrofisiologista. Isolamento, então, nem se fala, porque a auriculeta perde a função, né, de contração. Se ela já tem alguma deficiência, você acaba de jogar uma pá de cal em cima e você tem que fechar mesmo. principalmente quando tem taquiarritmia, pergunta que você fez, né, Maurício, de taquiarritmia, tem fibrilação antrial que nitidamente a auriculeta faz parte da manutenção da fibrilação antrial que você tem que isolar a auriculeta. E nesses casos é imperativo o fechamento dela em seguida. Excelente. Deixa eu complementar uma informação para vocês do nosso caso. ontem eu falei com a filha do paciente, ele está em Peito Lumbiara, vai viajar hoje, está bem, está tomando a helicuiz dois e meio duas vezes, tá? E teve um pequeno sangramento intestinal de novo, sangue vivo nas fezes, foi outro episódio, mas como foi pequena quantidade, foi tranquilo e mantive a helicuiz, vamos tentar a estratégia de deixar ele 45 dias anticoagulado para depois a gente suspender e partir para o tratamento das coronárias. O que você acha, Fabinho? Isso aí a gente traz esse conhecimento lá do Watchman, né? É, quando o paciente pode tomar para evitar aquela formação de trombos sobre a prótese, quando o paciente pode tomar anticoagulante, eu costumo deixar um mês, seis semanas com o anticoagulante, com o NOAC depois do procedimento. Quando ele pode tomar, mesmo sendo alto o risco de sangramento, tomar por seis semanas e depois para, eu deixo só com clopidogrel depois, ou dupla antiagregação plaquetária, mas nesse paciente que está tendo sangramento, eventualmente, se precisar suspender, não vejo nenhum problema. Eu acho que eu iria nesse caminho, assim, mas pelo bom senso tem muitos... Tem muitos pacientes que eu fiz que não podiam mesmo tomar anticoagulante oral, que tinham contraindicação formal e que foram dupla antiagregação plaquetária, ou monoterapia com clopidogrel desde o início e, graças a Deus, eu nunca tive problema com isso, mas também um número limitado de casos, não dá para a gente tirar nenhuma conclusão definitiva a esse respeito. muito bem. Não tem nenhum ecocardiografista aí no grupo, né? Vou comentar. Bom, Adriano, acho que se ninguém tiver mais... Eu tenho que liberar o Fabinho que ele tem que ir para o golfe agora, né? Hoje é dia de massagem. 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 Tântrica. Futebol em meio-dia, Fabinho. Futebol em meio-dia, mas tem que descansar para não chegar cansado, né? É isso aí. Fabinho, mais uma vez, então, obrigado, viu? Excelente ter você aqui. Pessoal, eu que agradeço. Para mim, sempre é um privilégio estar com vocês. Você sabe o quanto eu gosto de vocês aí e vejo o trabalho como um pioneirismo de vocês aí fazendo esses procedimentos. Então, para mim, é sempre um prazer estar junto com vocês aí. Obrigado pelo convite mais uma vez, Maurício. E, precisando de mim, estamos juntos aí para as coisas aí, tá bom? Um abração para todo mundo aí e obrigado. Ficar com Deus, ótima semana. Obrigado, pessoal. Obrigadão, viu? Obrigado. Obrigado, até mais.